Música Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, canal 3. Voltamos a conversar com a juíza Ana Florinda, ela é titulada a 22ª Vara Cível, a Vara de Família, e é também coordenadora do Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas. O nosso assunto é adoção consensual unilateral aqui no Estado. Mas, quando a gente fala em adoção, a gente fala em família. O que a gente pode entender em família? Tem mais de um tipo de família, juridicamente falando? Sim. Quando nós falávamos em família, como nós tínhamos o Código de 1916, nós tínhamos família, aquela família constituída pelo casamento. Então, vários manuais antigos, você lê família, é aquela entidade formada pelo casamento, criada pelo laço do parentesco. Então, a sociedade, ela evoluiu para a informalidade. Então, hoje nós temos na Constituição, três tipos de família, que são as chamadas constitucionalizadas. Está lá no artigo 226 da Constituição. A família matrimonial, que seria aquela modelo, digamos assim, padrão, um padrão de segurança, etc., que o Estado optou por ela, que seria a família do casamento. Temos a família formada pela união estável, que seria do homem e da mulher, dentro da Constituição, mas sem o casamento. E temos a chamada família monoparental, que é aquela que tem os pais, um dos pais e os seus filhos. E agora, podemos dizer que temos uma quarta família, que é a chamada família oriunda da união estável homoafetiva, que é uma união estável, onde se aplicam todas as regras da união estável do homem e a mulher, só que ela é formada por pessoas do mesmo sexo e, naturalmente, tem características próprias. No caso aqui da adoção consensual unilateral, uma mãe que desconstituiu sua família ou que não sabe do paradeiro do pai, ele não assumiu o filho, resolve ter agora uma relação homoafetiva. A adoção vai se dar da mesma forma? O Supremo deixou isso bem claro, para mim, claro que os debates permanecem. Contudo, diante da decisão do Supremo, de que se apliquem direitos e deveres as uniões homoafetivas, as mesmas regras das uniões entre homem e mulher, não há como negar por esse motivo. Agora, eu preciso dizer o seguinte, primeiro, há de se reconhecer essa entidade familiar, tem que ser reconhecida como união estável, de qualquer das formas que se queira reconhecer, ou então, no próprio estudo do caso, se chegar à conclusão que ali existe uma união estável mesmo, para que o processo seja examinado do mesmo modo que se examina qualquer outro. Pois é, né? A Lagoa, de certa forma, é uma referência internacional no reconhecimento de paternidade por meio do trabalho desenvolvido pelo núcleo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o núcleo, desde já aqui, parabenizando a todos que compõem esse núcleo. Olha, na verdade, o Tribunal de Alagoas, hoje, o Tribunal de Justiça, é um tribunal muito avançado, principalmente nessa área de família. Porque nós temos aqui uma central de conciliação, que é modelo, já há bastante tempo. Conciliação é uma palavra que caminha com a senhora há muito tempo. Nós fazemos multilhões. E uma atitude também. A nossa coordenadora, a doutora Maria de Fátima, que é uma pessoa que dá um dinamismo incrível à nossa central de conciliação. Nós já funcionamos há muito tempo. Nós estamos muito avançados em termos de registro civil. Nós temos registro civil, através do nosso FERC, em todas as maternidades da capital, do estado de Alagoas, a pessoa tem o seu bebê e já sai com a criança registrada da maternidade. Inclusive, temos implantado em vários lugares do interior. E temos esse núcleo de promoção da filiação, onde, de certa forma, foi pioneiro. Tanto que nós agora representamos, fizemos parte da delegação brasileira no Panamá, num congresso que houve na cidade de Panamá, a convite da Unicef Internacional, que foi tido assim como um modelo de reconhecimento de paternidade. Então, realmente há um avanço muito grande. E esse núcleo se destina a centralizar as averiguações de paternidade e tudo fazer para que a criança tenha o registro completo, com o nome do pai e o nome da mãe. O nome da mãe, isso é o mínimo que se pode ter. Isso significa que com o avanço, com a efetividade dessas ações junto às maternidades, a gente terá cada vez menos esse tipo de adoção. Com o avanço, com o lateral, onde o pai é desconhecido e normalmente é o pai, gente, que é desconhecido. Porque, na verdade, Elisa, a mãe criar o seu filho, a mãe solteira, no Brasil hoje, nós estamos diante de uma equação muito desfavorável para o filho. Não deixando de lado toda a questão preconceituosa de ser filho da mãe, filho, não é? Aquele preconceito que cerca a pessoa que não tem no seu registro o nome do seu pai, onde já denota de cara uma certa, digamos assim, uma confusão familiar, uma falta de uma organização familiar, não é? Porque se eu tenho da minha certidão só o nome da minha mãe, basta você ver a minha certidão, você de logo, sem saber o que se passa na minha vida, qual o meu histórico de vida, por que aquilo aconteceu, você pensa ou ela é adotada ou ela é filha de uma mãe solteira. Quer dizer, e as conotações muitas vezes não respeitam a história da pessoa, não é? Isso acontece. Agora, se você verificar, sobre o ponto de vista econômico, que a mulher no Brasil, apesar de todos os avanços, a mulher ainda ganha menos que o homem, não é? A mulher ainda é responsável pela guarda dos filhos. Então, se você considerar que 20% das crianças de Maceió, algum tempo atrás, ainda só tem o registro do nome da mãe, então isso é uma reprodução da pobreza. Porque são mulheres que criam sozinhas os seus filhos, e até por conta disso, elas não podem evoluir no mercado de trabalho, elas não podem evoluir como cidadão para estudar, para melhorar de vida, e nessa vida, cada dia mais difícil, mais sacrificada, são crianças, milhares de crianças que são criadas. Ao léu, à mãe. Imagine você aqui, se você tivesse que criar sozinho, sem a ajuda de uma mulher, cinco, seis filhos, você poderia, muitas vezes, você acaba de dizer que está estudando, está crescendo intelectualmente, você já pensaria duas vezes antes de fazer isso. Ah, com certeza, com certeza. Então, o que nós temos hoje na realidade de Maceió, porém, na camada mais pobre da população, é um contingente imenso de mulheres que criam sozinhas, cinco, seis, sete, oito filhos, sem nenhuma ajuda desse pai, dessa criança. E sem os equipamentos sociais que deveriam acompanhá-la. Nada, sem apoio social. Que é a creche, por exemplo, que lhe daria a possibilidade de tempo para qualificação. Tudo isso. Isso aí são paliativos, mas são importantes. O que se precisa realmente é da figura paterna, é que o homem assuma a sua paternidade, a sua responsabilidade na geração daquele filho. Então, na medida que essa criança passa a ter um pai, se ele tem condições financeiras, ele começa a dar uma pensão alimentícia, ele começa a se responsabilizar também pela criação daquele filho. Há uma possibilidade de dividir as angústias do dia a dia com a pessoa. Mas não. Porque nós temos esse contingente enorme. Nós fizemos agora o perfil do nosso núcleo, e para você ver, nós temos 80% dos nossos usuários. As usuárias do nosso núcleo, elas não têm renda. 80% elas não têm renda fixa ou têm uma renda inferior a um salário mínimo, ou igual ou inferior a um salário mínimo. A renda máxima dela é essa. Quando tem. Então, nós temos um contingente enorme de mulheres que criam seus filhos praticamente sem uma renda fixa ou com uma renda totalmente insuficiente. Isso é uma situação bastante desfavorável. Isso é a reprodução... A pobreza gera ignorância, a ignorância gera violência. Enfim, o ciclo vicioso. Nós precisamos criar um ciclo virtuoso de paternidade responsável para que você tenha seus filhos dentro de um contexto de responsabilização, sabendo que você tendo filho, você vai ter que assumir aquele filho e que você vai ter que refletir quantos filhos você vai poder ter. E se você, por acaso, tem um relacionamento fora daquele seu planejamento familiar, mas que aquela criança nasceu, você tem que assumir aquela responsabilidade. O planejamento familiar nem a União, nem o Estado, nem os municípios, nem mesmo o casal tem discutido. É verdade. Quantos filhos eu posso realmente ter em condições de mantê-los? Sem falar que nós lidamos com filhos de mães solteiras. Porque no Brasil, o filho do casamento, ele é totalmente protegido disso. Isso não acontece. Porque se a criança nasce de um casal casado, há em favor dessa criança a presunção de filiação. Então, não existe possibilidade de ele ficar sem o nome do pai. Porque mesmo que o pai se recusasse a fazer o registro, a sua esposa é munida da certidão de casamento, vai ao cartório e registra em nome dele. Porque em favor dele existe a presunção de filiação. Tem critérios, tem elementos que tem que existir para que o casal possa buscar esse serviço junto ao núcleo? Nós trabalhamos prioritariamente com as informações dos cartórios. Assim que é feito o registro de uma criança num cartório, e esse cartório verifica que a criança não tem o nome do pai no registro. A mãe é perguntada, é o nome do pai. Declina ela ou não do nome do pai, essa informação vai para o núcleo. Então, nosso primeiro usuário é esse. Além disso, nós trabalhamos nas escolas públicas, inicialmente nas escolas públicas. E algumas escolas, por exemplo, como Fundação Bradesco, agora estamos iniciando, já estamos com o projeto de começar também em escola de crianças com necessidade especial de centro. Lá nós pegamos o nome das crianças que são, é tudo sigiloso, respeitando a individualidade. Pegamos o nome das crianças que não têm o registro civil. Você pega com o nome do pai, você pega na matrícula. E aí fazemos esse trabalho naquela escola, chamamos os pais naquela escola, e aí iniciamos o trabalho ali na escola. Essa adoção unilateral, ela tem um tempo, ou pode ser feita a qualquer momento? A qualquer momento. Mesmo eu tendo aí um filho já com a idade bem avançada? Não, recentemente nós fizemos maiores de idade já, alguns maiores de idade, não há problema, pode ser feito. Então não há problema. Inclusive, é até uma questão que eu queria até esclarecer ao público, porque nós trabalhamos prioritariamente com crianças, mas trabalhamos com adultos também. Então nós temos pessoas que são 20, 30, que tem, ah, eu não tenho o nome do meu pai, mas eu sei quem é o meu pai. Você pode atender esse caso? Podemos atender, pode ir atender. Basta procurar. Onde é que está situado o núcleo de filiação? O núcleo funciona na sala 10 do fórum do Barro Duro. Todos os dias, diariamente, nós atendemos. Em que horário, doutora? No horário da tarde e de manhã. Não atendemos só na terça-feira, que tem expediente interno. Trabalhamos dois horários. E no SESMAC, nós temos um posto avançado, uma vez que tudo isso nasceu exatamente de uma iniciação científica lá no SESMAC. Nós trabalhamos na rua Iris Alagoense, segunda e terça pela manhã, de oito a uma hora da tarde. Muito bem. Doutora Ana Florinda, eu quero aqui agradecer sua participação e os esclarecimentos sobre o assunto que deve ser do interesse de todos. De todos. Quem sabe a gente não faz mais, daqui a alguns anos, entrevista sobre a adoção unilateral. Nós vamos ter casais mais equilibrados, com tratamento mais consensual em relação ao seu próprio núcleo familiar. É preciso que a criança deixe de ser uma prioridade teórica. Está lá na Constituição que a criança é a prioridade. Todo lugar você ouve dizer que a criança é a prioridade. Mas essa prioridade nós temos que revelar no dia a dia. Nós temos que revelar nas nossas ações. Os serviços de saúde têm que entender que a criança é a prioridade. O governo tem que entender tudo que for voltado à criança tem que ser prioridade. Vamos construir o quê? Estradas, aeroportos e estádio de futebol para a Copa, para isso, para aquilo. Tudo isso pode existir. Agora, só deveria existir depois que a criança fosse atendida. Eu não consigo compreender como você pode gastar milhões e milhões e milhões para fazer estádio de futebol num local onde você não tem creche para atender uma criança. Mas isso é outra. Essa é uma nova pauta especial que a gente vai fazer, doutora. Muito obrigado. Bem, o pauta especial termina por aqui. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, sempre, enquanto durar o horário de verão, às 19h. Até lá e eu conto com você. Legenda Adriana Zanotto